Fala galera, Ziegfeld aqui é claro na área, hoje é mais uma vez aqui trazendo um grande Hide Shadow Legend. Galera, esse aqui provavelmente é o nosso último vídeo aí desta saga e eu já queria agradecer com certeza a Plarium por essa oportunidade e principalmente galera falar para vocês que se vocês gostaram do game não esqueçam os primeiros links da descrição desse vídeo são para Android e OS para você tá baixando um game e já sair ganhando prêmios então mano é só clicar nos links aí embaixo fazer download que vocês ajuda o canal e ainda sai ganhando tá galera o mês tá acabando então aproveitem que esse aqui ó é final da temporada hein olha o detalhe galera que a gente tem aqui ó um fragmento sagrado né que é no caso um fragmento épico e lendário e é exatamente isso que eu vou gastar aqui hoje cara na verdade eu queria só assim né por mais que eu já tenho tudo que eu gostaria né dentro do jogo tá tudo bonito hoje eu vou sumonar galera até acabar com tudo que eu tenho tá então vamos lá vamos fazer uma brincadeira legal aqui tem 30 aqui 11 aqui 3 e 1 então aqui mano realmente lendário é um por enquanto para mim é linda eu nunca nem vi galera então vamos começar a nossa sumonada eu espero que eu tenha dinheiro o suficiente para isso acho que eu tenho assim que eu que eu peguei muita coisa legal aí então vamos começar tirando o esse número um daqui dos 30 para fazer vários 10x tá vamos lá olha aí um personagemzinho comum com certeza galera a gente vai conseguir pegar um personagem é algum acho que alguns personagens bons mas qualquer forma a gente deixa a conta aqui daquele jeito para ser upada né olha o personagem raro com fragmento que é raro raro épico e lendário né nunca que vem mano então vamos soltar um desse aqui do vazio olha aí o vazio em nossa mano é raro é raro mas olha que personagem chapado velho nossa curti né ele é de defesa mano nossa bem interessante mano muito louco velho muito louco mesmo bom então vamos lá galera vamos soltar nosso primeiro 10x aqui de incomum e raro então aqui não tem muito segredo e eu preciso de dinheiro a não preciso de vagas eu vou lá limpar primeiro né né dinheiro não são vagas então a gente tá upando o nosso galé que novo aí que eu peguei da amazon ou aqui na taverna e nós vamos tirar tudo que for fraquinho aqui ó os três estrelas também os bichos estranhos vou botar olha por mais que tem um char aqui muito doido mas é isso aí né mano pelo jeito a gente tem que sacrificar mesmo será que tem alguma coisa que eu poderia tá fazendo de diferente aqui galera eu espero muito que eu não esteja fazendo algo muito errado aqui viu porque eu não manjo muito desse jogo e aí mano eu fico morrendo de medo cara eu upei esse char aqui eu vou mandar eles assim não quero nem saber mano aquele arqueiro ali me ajudou no começo mas é a vida essa mina vai para o saco esse aqui também esse cara estranho é outra mina mandei tudo mandei tudo mandei tudo eu só não vou por que que esses daqui tão fechado tem uns a que eles devem estar em alguma equipe minha de alguma coisa tá vamos lá continuando então um 10x aqui tá aqui 10x vai esquentar né eu acho que eu poderia comprar mais espaço que eu tô vendo que eu tenho um pouco tá ligado então não sei vai deixa assim por enquanto beleza invocamos um 10x normal beleza ali não tinha jeito então agora aqui galera fragmentação ele tá com a chance dobrada então aqui é double chance mano eu não sei quanto que é a chance padrão do jogo né mas eu espero que aqui venha pelo menos um épico tá ligado eu acho que no mínimo tem que vir um épico para ficar legal certo que vocês acham eu acho que é um épico então vamos jogar aqui ó sete minutos sete horas e nove minutos é o tempo que tá dando aqui o double chance do fragmento ancião então vamos ver vamos ver o que vai acontecer opa olha ali eu falei dois olha dois galera vieram dois épicos aí nada de lendário mas agora nós temos a atel das sombras morta viva aí né mano olha que char muito louco eu não sei se eu já tinha ela eu acho que não eu tenho char que tem é porque eu não sei se todo mundo que é do morto vivo épico fica com esses mortos ali né ajoelhado aos pés e tal muito chapado e era um personagem de ataque mano muito louco muito louco curti e nós tivemos aqui ó juliana 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 olha que personagem mais linda ordem sagrada mano galera esse jogo é bonito demais sério eu não tenho como reclamar do gráfico do game da qualidade do desenho a mim não usa espada é uma adaga muito chapada esse personagem personagem nossa paguei um pau para juliana juliana ela virou a cara quando eu falei com ela que é isso juliana olha para mim mano eu nem olhei as skills mas parece ser muito legal né fogo da da purgação ela é outro personagem de ataque beleza tamo bem né galera eu acho que a gente tá bem e já gastamos basicamente o a nossa chance dupla essa chance dupla acho que já ficou legal certo vamos limpar né na verdade vamos ver se eu consigo soltar um aqui ó não deixa eu tenho que comprar mais vaga eu compro mais vaga quantas vagas vem ali 10 vagas ou 10 vagas vamos liberar 10 vagas né só 10 tá bom galera vai e aqui não vai vir nada né que eu já sei vou até dar um clique beleza tranquilo ver um monte de um ali velho e agora a gente tem que limpar de novo então nós temos agora galera olha aqui a mina aqui ó eu não tinha essa mina não tinha então eu tinha essa que eu estou confundindo com a cavaleira fantasma ela na verdade é que eu tenho a morte a viva e o interessante que eu acho que eu tenho anel tem um anel de morto vivo pode ser que ela entre na minha equipe mesmo tá ligado interessante ordem sagrada eu tenho algum anel tenho anel para ordem sagrada também muito bom muito bom bom vamos pegar o galek aqui é o galek taverna vamos ver se ele chega no máximo ali como que vai ficar vários uma estrela aqui ai esses uma estrela aqui a gente nem sofre né galera tipo olha aí aqui mano talvez eu nem deveria tá colocando nele porque não tá dando nada quase ó eu poderia colocar em outro char né principalmente aquela minha orca quase a mulher do galek vamos botar aqui aqui ó e vamos começar aqui ó 3 3 3 3 3 3 mais um 40 será que o nível máximo somente sacrificar campeão não é raridade alta você tem tem um brau vamos ver não é possível essa ação aí galera conseguir é botar ele na parada agora para melhorar a patente será que eu tinha que gastar um herói nível 4 sacrificar um campeão ou fragmentos da mesma patente para melhorar uma patente campeão campeão é um dia a gente faz isso enfim vamos voltar para os sumos que é o que nos interessa né beleza então agora galera eu vou soltar meus dois raro e épico eita nossa isso aí vai raro e épico aqui pode vir vai 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 que isso raro mano pô como assim veio raro velho nossa eu pensei tipo fez mó animação os bagulho doido veio um bicho esquisitaço mano tem nem rabo esse bicho que isso isso aqui não fica de pé sem rabo não mano é um touro bem esquisito velho mas então lá pera aí quantos eu tinha três não só mais um então vamos lá galera vou invocar o último fragmento do vazio vamos ver se bem épico ou lendário eu tenho que vir um dos dois a azul mano eu já vi que é azul é aí o arqueiro rage monja esse carinha aqui eu usei bastante né raro nossa esse fragmento é do vazio e eu tava botando minhas esperanças no vazio fazer o quê vamos soltar o meu último 10x de fragmento misterioso e eu fico de verdade pensando será que eu estou fazendo isso certo ou não galera por favor novamente deixe nos comentários se eu posso fazer isso mesmo se eu posso consumir herói que não tem nada a ver três estrelas duas estrelas uma estrela talvez teria alguma forma de eu melhorar isso mas é agora moleque é agora que o negócio vai ficar doido o momento que eu sempre esperei nesse game um fragmento sagrado galera ou é épico ou é lendário eu nunca vi um herói lendário ano sem vídeo de outras pessoas então ai de shadow legend eu te peço me ajuda com esse fragmento sagrado porque se ele é sagrado faça jus ao nome então olha o tanto de dinheiro que vai para um fragmento sagrado épico ou lendário vamos ver e já deu para ver de longe que é eu achei eu achei de verdade que havia um lendário eu achei de verdade que iria vir um lendário mas não vamos reclamar que nós temos agora mais uma morta viva agora de suporte galera olha só que interessante coletora de corpos também muito louca essa daqui é muito louca mesmo esse design e aqui a gente vê né os mortos ali em volta dela e tal bem legal mano olha que personagem muito chapado velho muito chapado então ela é suporte tem a chance de 40 por cento de malefício absorver por dois turnos olha que legal tem a chance de 70% de colocar malefício redução de cura 100% de malefício diminuição de alguma coisa precisão dos inimigos e cada ser tem a chance de colocar o malefício veneno coloca um benefício de manto nesse campeão por um turno interessante interessante mas mano tem que saber usar os personagens o time tudo aí e galera aqui nós zeramos a nossa conta esse daqui é basicamente o último vídeo mesmo aí né da nossa saga normal de hide shadow legend né seguida aí pela plarium espero que vocês tenham gostado galera de novo agradeço a que vocês clarem aí e todo o pessoal que me convidou para tá fazendo um vídeo desse game se vocês gostaram galera eu peço que vocês deixem nos comentários aí que vocês querem ver mais vídeos de raio do shadow legend eu curti você sabe que eu não tenho tanto tempo assim para jogar os games por aí mas mano eu adoraria trazer para vocês vocês falar para mim que não sei que eu curti traz mais vídeo então a gente vê mas de qualquer forma galera o link para download do jogo tá na descrição correndo você ainda pega os prêmios e sai ganhando de montão hide shadow legend o game das melhores propagandas de todas galera olha essa né eu não sei como eu não sei o que eu sou eu não sei agora eu estou sendo a força do que então esteja GM đang usando isso não me eu quero heal mas ele nunca usou meu skills em não me use as minhas suport skills você está sua player então você está falando comigo ele está o meu player a player eu dou cada arma de fizer cada artifacto de rấting que os ajudam que só me atacar com as medidas de fire Isso é incrível, cara, é nóis Muito obrigado, tamo junto sempre Valeu, falou e até E ó, fui com a minha conta Fervendo, moleque Fervendo Cê é louco